Em um dos meus últimos vídeos eu falei sobre a novilingua e a importância da linguagem para as ideologias totalitárias. Por isso, hoje eu vou te explicar de onde vieram algumas palavras que com certeza você já ouviu por aí. Sem enrolação, vamos direto para o conteúdo do vídeo e eu quero começar te explicando o básico, da onde surgiu a palavra feminismo. O mistério começa quando iniciamos as pesquisas e percebemos que a maioria dos sites de etimologia nem tem essa palavra. Alguns poucos sites que tem a palavra feminismo não apresentam quem foi que usou essa palavra pela primeira vez, nos dão apenas aquele significado pronto que a gente está careca de saber. Mas vejam só o que eu encontrei, uma coisa que fica meio nas entrelinhas, quem está atento percebe. No dicionário Micaelis diz que feminismo também significa a presença de caracteres femininos no homem. Ou seja, parece que o feminismo tem um significado além daquela narrativa de direitos iguais que a gente tanto escuta por aí. E pesquisando sobre isso, eu encontrei sites e artigos das próprias feministas confessando que essa é a origem da palavra. Vejam só, em 1871 foi escrita uma tese médica chamada Sobre o Feminismo e o Infantilismo na Tuberculose pelo médico Ferdinand de Valéry Ferneu de Lacour. O médico afirmava que os homens doentes de tuberculose tinham traços infantis e feministas, como o cabelo fino, os cílios longos, a pele macia e branca, a barba rala, órgãos genitais pequenos e mamas volumosas. E é por esse motivo que não vemos autoras como o Mary Onstonecraft utilizando a palavra feminismo. Mary escreveu um livro muito famoso chamado Reivindicação pelos Direitos da Mulher em 1792. E com certeza ela defendia ideais bem feministas, mas ela não utiliza essa palavra, porque o termo sequer tinha sido inventado. Foi apenas em 1871 que o médico utilizou a palavra pela primeira vez, e como acabamos de ver, ela representava uma patologia e assim permaneceu por muito tempo, até que as sufragistas começaram a transformar o significado dessa palavra em algo mais bonitinho e digamos que fantasioso. Mas a minha sugestão é que você não se permita enganar com esse significado atual que estão sempre nos contando e procure investigar e saber mais a respeito desse tema. Por isso, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu tenho estudado bastante a respeito desse assunto e pretendo compartilhar tudinho aqui com vocês. Se você ainda não assistiu todos os vídeos da playlist Feminismo que eu tenho aqui, também já corre lá assistir, porque é um compilado de informações que podem te ajudar muito nesse início de aprendizado. Indo para o próximo termo, agora nós vamos falar sobre Femismo. Essa é uma palavra muito usada pelas feministas, diversas vezes escutamos Isso não é feminismo, isso é femismo. E então eu fui buscar a origem dessa palavra e o X da questão é Essa palavra não existe, não há registro dela em nenhum dicionário formal, não há sequer uma autora que tenha escrito um livro sobre femismo, não há uma pessoa em toda a história que abriu uma ONG em defesa do femismo, Não existe em todo o mundo uma parlamentar que tenha feito um discurso sobre femismo, ou seja, é um movimento que as feministas alegam existir, mas nós não encontramos em lugar nenhum, em nenhum momento da história, uma pessoa sequer que o defenda. Mas então você deve estar pensando, da onde veio essa palavra? Bom, no Wikipédia, que é um dicionário informal, diz o seguinte Termo normalmente usado por feministas e definido como sendo o inverso de machismo. A palavra femismo não consta em dicionários formais e permite outras atribuições semânticas. Foi um termo criado pelo movimento feminista, a fim de desvincilhar as extremistas do próprio movimento. Ou seja, a palavra femismo foi inventada pelas próprias feministas, porque não bastava ter 20 vertentes diferentes de um movimento para dizer Isso aí é feminismo radical, eu sou feminista e não sou assim. Não bastava. Elas ainda inventaram um termo para dizer assim Isso aí não representa nenhuma vertente feminista, porque isso aí é femismo. Então vocês lembram que eu disse lá no primeiro vídeo que eu gravei sobre essa temática que o feminismo trabalha com a subjetividade? Pois é, sempre elas vão arrumar um jeito para dizer o que é e o que não é feminismo conforme convém no debate ou na situação que elas estão. Dessa forma, elas conseguem se apropriar de tudo que aconteceu de bom no mundo e na história e dizer que aquilo era o verdadeiro feminismo. E tudo que é de ruim no mundo, ela diz Não, isso aí não era feminismo. Ou era femismo ou era machismo. Curiosamente, quando apontamos para as milhões de mortes provocadas pelo comunismo costumamos ouvir dos seguidores de Marx Esse aí não é o verdadeiro comunismo. É, parece que qualquer semelhança não é mera coincidência. Agora vamos para a terceira e última palavra que é bastante usada por pessoas de direita. Eu já ouvi várias vezes assim Mas essas aí não são as verdadeiras feministas Essas aí são feministas Bom, ao que se sabe, a palavra feminismo foi utilizada pela primeira vez em 1989 por Tom Hasley E depois ela foi popularizada em um talk show de rádio que era apresentado pelo conservador Rush Limbaugh A palavra é uma junção de feminismo e nazismo E diferente da palavra femismo Essa eu encontrei no dicionário E a sua definição é a seguinte Uma feminista extrema ou militante Mas apesar do dicionário ter apresentado o significado e as pessoas, no modo geral, eu acho que concordam com esse significado do dicionário Eu discordo e eu vou explicar o porquê Quando as pessoas dizem que feministas são feministas extremistas ou radicais elas estão querendo se referir àquelas militantes que vão para passeatas, que destroem patrimônios públicos que agridem verbal e fisicamente as pessoas Mas não é isso que é o nazismo Se eu fosse resumir o que é o nazismo Eu creio que não poderia fugir de dois pontos O totalitarismo e a eugenia E partindo desses dois pontos nós percebemos que as semelhanças do nazismo com o feminismo não é apenas em relação às feministas extremistas Mas com o feminismo, no modo geral Veja, em uma sociedade onde impera o totalitarismo As pessoas vivem com medo, elas estão em um estado de vigilância constante Porque elas sabem que não podem, de forma alguma, contrariar o seu ditador Agora eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que não gostam do feminismo Que não concordam com as pautas feministas Mas que preferem ficar quieta porque sabem que se disserem alguma coisa poderão sofrer algum ataque de um familiar, de uma amiga, de um seguidor nas redes sociais Eu mesma já fui essa pessoa que não concordava com muitas coisas do movimento e preferia ficar calada porque eu sabia que se eu dissesse o que eu penso eu seria massacrada E a segunda característica muito forte no nazismo é a eugenia Os nazistas acreditavam na superioridade da raça ariana E essa mentalidade os levavam a tentar eliminar as raças que eles consideravam parasíticas Usando a justificativa de que judeus, negros, homossexuais, deficientes, ciganos eram uma raça inferior Os nazistas assassinavam as pessoas sem dó e sem piedade Agora me diz se você já não viu feminista defendendo o aborto para que as pessoas não nasçam na pobreza Me diz se você já não viu feminista dizendo que precisamos liberar o aborto para que as mulheres negras tenham acesso Me diz se você já não viu feminista dizendo que é melhor abortar o feto que tem deficiência do que ele nascer e ficar em cima de uma cama e dar trabalho para as outras pessoas Aliás, faz pouco tempo que o STF abriu uma votação para tentar legalizar o aborto em casos de zika vírus Porque os bebês podem nascer com uma formação E as feministas foram eufóricas ficarem do lado do STF Que não só estava tentando legalizar a eugenia como também estava sendo totalitário ao usurpar o papel do congresso Além dessas semelhanças óbvias que vemos entre feminismo e nazismo Podemos afirmar isso também quando olhamos para as líderes do movimento Assim como Hitler, Simone de Beauvoir também considerava uma espécie de parasita alguns tipos de pessoas Vejam o que ela diz no segundo volume do livro O Segundo Sexo sobre o bebê no ventre da sua mãe Dia após dia um pólipo nascido de sua carne e estranho a sua carne vai nascer nela A mulher torna-se a presa da espécie Ou seja, nazistas e feministas possuem uma mentalidade eugênica Para eles algumas pessoas são inferiores, são uma espécie de parasita E por isso são indignas de viver Limba, o apresentador do talk show que popularizou o termo feminazi em 1990 Disse sabiamente Resumindo tudo o que eu disse O termo feminismo surgiu inicialmente de uma patologia E pelo que vemos as coisas não mudaram tanto assim Femismo simplesmente não existe E o termo feminismo na verdade representa todas as pessoas Que compreenderam as bases eugênicas do movimento E ainda assim concordam com isso O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar o seu like E o seu comentário que é muito importante E também compartilhar com outras pessoas Que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo A gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo E aí